. . Far do chão っ. . . E o céu que pode te tocar E o maravilhoso que pode continuar Como o sol que pode te queimar E uma onda que pode te vigorar Isso tudo se pode acabar assim Essa terra não vou mais ficar Neste mundo não quero mais viver Não quero mais continuar E parece que é tudo novo por aqui A noite chega e o sol não aparece Então o que mais irá surgir? Os dias anodecem E começa a desilusão Ensinando a dizer o sim ou não Só assim terei o meu lugar ao sol O meu lugar ao sol Desde antes o sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol E o céu que pode te tocar E o céu que pode te tocar O paraíso que pode continuar Como o sol que pode te queimar E uma onda que pode te derrubar Isso tudo se pode acabar assim Nesta terra não vou mais ficar Neste mundo não quero mais viver Não quero mais continuar Se eu tentava por aqui Se então o sol não aparece Então o que mais irá surgir? E começa a desilusão Recomeça a desilusão Ensinando a dizer o sim ou não Só assim tem o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Recomeça a desilusão Ensinando a dizer o sim ou não Ensinando a dizer o sim ou não Só assim terei o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Desde antes o sol Sol, 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 sol Desde antes o sol Sol, 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 sol O que me enviou Sol, 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 sol Desde antes o sol E o céu que pode te tocar Um paraíso que pode continuar Como o sol que pode te queimar Numa onda que pode te derrubar Isso tudo se pode acabar assim Nesta terra não vou mais ficar Neste mundo não quero mais viver Não quero mais continuar Parecia tudo calmo por aqui A noite chega ao sol Aparece Então o que mais irá surgir Dias, horas, desce Recomeça a desilusão Ensinando a dizer o sim ou não Só assim terei o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Recomeça a desilusão Ensinando a dizer o sim ou não Só assim terei o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol 10 dias de sol Sol, 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 sol 10 dias de sol 10 dias de sol Sol, 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 sol Vai pra gente Sol, 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 sol Sol, 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 sol Valeu! Valeu! E aí